A Câmara de Comércio nos manda um partido de solução nos apresentar, mas o que nós constatamos na final do dia é um problema financeiro e econômico, que nós não temos outro pilar econômico que nos sustentam a nossa economia. Nós explicamos o que é que a gente tem mais de 150 reais e agora a sua capacidade para pagar o débito em beck está muito mais grande, a nossa queda de drift para o turismo só que nós somos roupas vulneráveis. Então, no final do dia, o que é que a solução é agora? Diversificar a economia, mas diversificar a liberdade. Para a década, diferentes governos, diferentes asignaturas, a PAPIC vai diversificar a economia, mas até o dia a dia nós não vamos algo de se realmente materializar. Então, a base de se nós vai PAPIC, Câmara de Comércio e nós vamos apresentar na linha grande o conteúdo de rapportos que nós sabemos para um fundejo, para uma economia mais forte, para Aruba. Então, no final do dia, todo o partido vai para a eleição, quer do nosso apoio na governação e nós, da primeira, para agora nós temos a governação, nós queremos um blueprint para nós por sacar o país que não é a situação financeira precária que é o trabalho manumbrado em dia. Então, a base é a nossa delinear na Câmara de Comércio para nós pedirmos também para dar uma opinião para o possível outro pilar econômico. Para que nós vamos precisar aqui, para sobre a nossa queda, que o setor privado carrega a economia. Um comerciante vai importar produto na bebida, onde ele paga o enfureço. O comerciante vai gerar ganache e ele paga o investimento. O comerciante vai dar um copo de trabalho e ele paga o investimento. Então, no final do dia, o setor privado carrega a economia. Agora, nós queremos que o nosso governo vai sentir lesa e lesa no comércio que ele quer que o comerciante ganhe a placa. Não, o comerciante ganhe a placa para décadas, para centenares de anos. Então, o comerciante, o vice-governo, nós queremos que não é um mercado nicho, uma oportunidade que não é. Então, nós queremos que algo como legislador também se crie um grande forward para nós criar cupos de trabalho e criar ganache e gerar entrada para o governo, indiretamente ou diretamente. Então, eu pensei que nós estamos pensando que está importante e nós estamos reunindo com diferentes gremios comerciais e também sindicais para nós ter uma ideia de onde nós queremos ter um nicho das oportunidades que não é. Nós não vamos beneficiar de ir com o mestre, por exemplo, de cooperação de governo para mudar a legislação para criar cupos de trabalho. de trabalho novo.